Olha, chega aqui na delegacia, mais uma vítima de assalto aqui na cidade de Sobral. Cidadão, o senhor foi assaltado em que local aqui e bairro da cidade? É, terrenos novos, dentro do meu salão, rua Padre Oswaldo de Chaves. Negário me conhece como Cacá, cabeleireiro Cacá, né? Eu tava com o senhor cortando o cabelo, aí chegou dois rapazes. Você tava no salão com clientes? É, com clientes, corta o cabelo dele. Aí chegam dois rapazes mortos, deita, deita, e tem um assalto. Eu falei, cê aí, cara, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Me dá moto, dá moto. Um senhor que tava sentado na minha cadeira, levaram dele quatrocentos reais. Olha aí. E levaram minha moto, né? Aí não, eu fui antes pra lá, cara, ele foi pra trás, a gente consegue de novo tudo aí. Mas, é assim mesmo, né? A vida da gente é essa, né? As caras tem isso que dos indivíduos que chegaram lá no seu salão? São dois rapazes altos. Brusa? Um tava de brusa branco e boné branco. O outro tava sem brusa e calção azul. Eles estavam de moto? Bicicleta, chegaram de bicicleta. E deixaram a bicicleta e levaram a moto? Levaram até a bicicleta junto. Oi, meu, né? Olha aí. É a primeira vez que você passa por esse constrangimento? Primeira vez. Primeira vez. E aí, como é que fica nessa situação, na hora, o nervosismo? É difícil? É, tem que passar, sempre a gente tem que passar por isso, né? É. Algum dia a gente tem que for reagir, é pior. E a segurança em Sobral, o que você acha? Cara, a segurança, o que tá acontecendo hoje, tá uma negação, viu? Tá uma negação. Tá uma negação hoje, né? Não tem segurança em nada, não. Você acha que você vive sem segurança em Sobral? Como é? Entendi. Você acha que você vive sem segurança? Eu acho que vivo. Dei nem dedicar, tô mais seguro. Agora eu vou passar o dia trancado agora, encarnando no salão. Lutar grade, tudo? Não, já tem grade. Agora eu vou ter que fechar mesmo, deixar fechado. No cadeado. No cadeado. Agora quem chega pra me atender, eu vou conhecer as caras. Você tem aí a placa da sua moto? Tenho. Passa aí pra nós, alguém pode vir aí pela internet. PMJ. PMJ. 1548. 1548. 1548. Tem algum telefone pra contato que alguém veja? 3611. 0333. 3611. 0333. Tá aí. Mais uma vez, você encontrar essa moto por aí. O que é que tem isso aqui da moto? É uma... É uma Titan. É uma Titan branca. Branca. Com paralama na frente, a tela é vermelha. O ano da moto? 2014, 15. 14, 15. Moto nova, né? Moto nova. Olha aí. Prejuízo pro cidadão. Obrigado. Tá aí, obrigado. Tá aí, ó. Mais uma para a estatística, certo, de furto, de roubo, de assalto aqui na cidade de Sobral. E a gente permanece aqui, hein? 24 horas, levando as informações pra você, amigo internal. Robério Lima, falando agora direto da Delegacia Regional de Sobral. 24 horas. E aí, ó. Obrigado.